Pois não, o hino. Vamos começar. Eu vou comer corogondó para conseguir levantar o anjo em barroco. Levantar o anjo em barroco, nessa vestidência tô ficando louco. O bicho dá energia e faz sucesso aqui na nossa academia. O bicho dá energia e fiquem tão felizes que até me sai o sangue do nariz. Chegou, chegou, chegou o ventivirinho. Vem a subiando de rabinho empilado. Ha, 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 de rabinho empilado. Esse ventivirinho é muito assanhado. Na água, vira o peixinho. Dando braçada e balançando o seu rabinho. É um grande gozador. Igual não tem aqui. Lenini é o nosso ventivirinho. Bravo! Você que é autor do hino. Isso. Como é que o senhor criou esse hino? O que? Não, eu queria que eu compusesse um hino para a academia. Eu fiz uma paródia de uma marchinha de carnaval, a turma do Funil. Tive a felicidade de fazer um do agrado de todo mundo. E todo sábado, domingo, a gente canta o sino. Sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo. A gente canta o sino aqui. Teu nome completo? Sérgio Ferreira de Marins. Qual é o teu nome do seu, Sérgio? Sou dentista. Dentista e compositor eletrista. Que legal. A ele que é o grande gozador, né? Lenini. Lenini Braga Machado. Não conhece não? Não. Macaense também. Só que ele está meio adoentado. Vou até visitá-lo ontem. Mas um gozador de primeira. Bota apelido em todo mundo. Vai estar meio adoentado. Não tem vindo aqui não. É um dos mais velhos aqui, o Lenini. 86 anos. Nada com a gente. Aqui é natação e riso. Já está pronta para nadar? Estou quase. Quase. Paramentando aqui. Opa. A turma já está fazendo ginástica ali. A gente vai de tudo. A gente não. Já está indo embora. É o alongamento. Alongamento aqui. É para o lado da cruz. Alongamento. É para o lado da cruz. 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 Tchau, tchau.